E entre julho de 2014 e fevereiro deste ano, os agricultores contrataram 66% do crédito agrícola disponível. Os empréstimos passaram de 103 bilhões de reais. Os recursos fazem parte do programa Agrícola e Pecuário. O desempenho é considerado dentro do esperado pelo Ministério da Agricultura e se mantido ao final do ano safra 2014-2015, o total aplicado deve superar os 156 bilhões de reais programados.